Tá chegando a demo do Izoi, moleê! Eu sou o Tatá Lise, e enquanto a gente fica aguardando amanhã, que é o grande dia, antes de poder usar o CAS do Izoi, vamos dar uma olhadinha, alguns conteúdos foram compartilhados por alguns criadores do Izoi. Mas antes de começar esse vídeo de hoje, é isso, um grande likezão, compartilha com os seus meclices, e também já se inscreve no canal quando você não se inscreve, se ativa e se inscreve para receber todas as notificações. Daqui Mulher Viu, os dois vão ficar todo dia, viu? Domingo é onde que o dia não tem, é mulher ligeiro, bora! Vem! Gente, é isso, amanhã, o dia 21, vai estar de graça, o CAS do Izoi, que é o Izoi Character Studio, né? Que é o estúdio para você poder fazer o nosso zói, e vai estar nice, de graça para todos. Então já bota na lista de desejo, para o seu bora barbarizar, viu? Inclusive, gente, você sabe que o Tatá não recebeu o zógo, né, moleê! Mandei até mensagem para eles, me responderam, mas falaram que por enquanto não vão estar, e meu que deu em ter que não vão estar chamando criadores por agora, mas criadores que já tem alguns. Então a gente fez um movimento, eu quero pedir ajuda de você, e vocês irem lá no último post, ó, o último post do Izoi no Instagram. Eu vou deixar aqui no fixado, esse linkzinho. E aí, ó, fazer como a galera tá fazendo, ó, marca o Tatá, se puder botar em inglês. Ai, queria muito ver o Tatá jogando Izoi. Ai, barbariza, coisa do Izoi no canal do Tatá. Então, ó, muitas pessoas estão fazendo, se fizeram assim, botaram o nome do Tatá, eles vão marcar o Tatá, e o Tatá tá vendo tudo, curtir, barbarizando. Então, é... Pelo amor de Deus. E vamos dizer, gente, ó, vamos começar a venda. Eu vou dar os créditos para todos os criadores, todos os assuntos que a gente vai estar mostrando aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus, né, hein? Aqui a gente tá no Izoi Resource, tua fonte de notícias de Izoi. E esse primeiro vídeo é, assista a roupa do seu zói ficando molhada quando ele passa pela chuva. E veja no slow motion, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, peraí, ai! Ai, ligeiro, peraí! Vale os gráficos, fica ruim, é, menina? Qualidade, 720, ligeiro. Não tem um 1080 não, hein, ligeiro? Ó lá, ó. Gente, quem passa daí? Porque algumas coisas... Eu tô vendo alguns relances só do Izoi, né? E aí eu tô deixando, porque eu quero ter a minha experiência única, primeira, assim, quando eu tiver com o joguinho, né, mulher? Ai, tá aí, ó. Chega a roupa muda de cor, mulher, ó. Fica mais escurinha. Vale a mulher passada, né, ó. Ai, agora com muito... É um ótimo dia para fazer alguma coisa. Tá ótimo. Olha, to-do list. Practice vocals. Olha, praticar vocais por 45 minutos. Pratique dança do ídolo. Practice idle dance. Change little dance. Ai, não consegui ver como é, hein? Passado. Peraí. Sim, que você vai poder escolher andar no WASD ou clicando como no The Sims. Que é que nem como era no The Sims... O The Sims 1, você podia fazer isso, era mulher e era tudo. Assim, que agora com os gráficos bocas, olha o transo, olha o transo, mulher. Passado. A cidade parece ser bem viva, né, a cidade. Assim, como eu disse, eu não tô olhando os conteúdos todos, porque eu vou esperar para quando tiver... Quando tiver um jogo, ele morre! Por mais que eu não receba da Craft, mas a gente vai ter esse jogo, pelo amor de Deus. E aí amanhã, que a gente já vai ter acesso ao CAS, ao Character Studio, vai ter vídeo aqui no canal. Eu vou me fazer aqui no YouTube, viu? Vou fazer o meu personagem. Vai ter em live também, à noite, às 8 horas. Então, meu filho, vai ser surra de conteúdo. Mesmo sendo só o CAS, mas vai ser surra de conteúdo, viu? O próximo vídeo aqui é a comunidade esperando pelo dia 21, né, que vai sair no Zói Character Studio. Confira como você pode criar uma casa moderna, detalhada, usando o Building Tool, né? Será que eu já vi, esse menino já viu? Ai, gente, eu quero muito saber... É que a gente só sabe mesmo se vai ser... A gente só vai sentir mesmo como é a construção quando a gente coloca as mães... Quando a gente coloca as mães, né? Moleque, a gente... Ah, tá. Pra saber se é como o The Sims 4. A construção do The Sims 4 é super intuitiva, é maravilhosa. Eu espero que o Dunez 2 seja assim, né? Tranquiloso. Olha, moleque. Que seja uma forma... Ai, o telhado, né, ó. Ai, olha o telhado. Você pode escolher... Ah, você escolhe pela textura, né? Você pode escolher pela texturinha que tem aqui, né, ó. Texturinha. Espera aí, tem wall... É, esse que a gente já viu. Wallpaper, tile, wood, effect. Ai, o efeito é... Tipo, você vai ficar brilhando, você vai ser metalizado. Acho que é isso, né? Deve ser essa linhagem, né? Isso. Olha como fica ali, aquela bordinha ali do negócio, né? A bordinha do... Aqui, né, ó. Fiquei passada. Ficou tudo, né? As pedrinhazinhas. Ai, faz dos matos que eu amo. Os matos. Enches de matos. Enches de matos. Olha, mulher, como ficou belíssima. Passada, viu? Isso. Olha o cabinet. Ai, que tudo! Ai, eu amo esses cabinetzinhos que... Que cobre a geladeira. Fica um grassejo. Ih! Ai, bota ali, ó. Dois sugão que de rica é assim. De rica, de rica é assim, viu? Casa de rica. Olha, mulher, como ficou. Casa de rica é desse jeito, viu? Mulher, casa de rica. É, tem duas, três coisas que não faz sentido e tem. Pera aí, ó. Quarto, living room, kitchen. Ah, deixa eu botar pra cá, ó. Blueprints aos projetos, né? Portões, ladras, escadas, né? As cercas, pilares. Ai, nem escada também, ladras? Ai, deve ser o corrimões, né? Telhados, janelas, portas. É. Gente, o que é passado? Comentão... Acho que foi a Mila, né, amiga? Beijo, Mila! Que... Talvez isso aí não sai esse ano! Gente, será que a gente confirma essa info? Pelo amor de Deus, Kraft. Não faz isso com a gente, não. De que... A Mila até comentou na amiga, só não lembro exatamente onde foi que ela veio. Agora que eu esqueci. Gente, não faz isso com a gente, não, gente. Pelo amor de Deus, vai sair esse ano, hein? Ei, Krafton, que joão, ligeiro, hein? Não faz isso, não. Fica até passando mal um pouquinho. Próximo vídeo, adicione... Ai, gente, eu fiquei passada com isso aqui. Você, ó, adicione o seu próprio objeto 3D no enzoi, sem fazer nenhum esforço. Eu fiquei chocada com isso. Simplesmente, você pega uma foto com as cards. Isso aqui é o que os criadores de conteúdo personalizado fazem no DC 24, não é isso? Eles fazem a modelagem de um item 3D. Põe, meu amor, você pega essa foto aqui, ó, 2D, bufo. Tu bota no enzoi e ele vai criar o objeto em 3D. Mulher, eu fiquei chocado com isso aqui. Olha isso! Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado com isso aqui. Olha isso aqui, mulher. E ficou bem direitinho. Jesus, nossa... É como eu disse, gente, enzoi, revolucionou. Está revolucionando, né? Porque ele não saiu, né? Mas é assim, é uma coisa que eu fiquei passada. Isso dentro do próprio jogo, mulher. Tu imagina o poder disso aqui. O potencial disso aqui. Eu fiquei passada quando eu vi isso aqui. Fiquei passada, 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 passada. É. Aí aqui, algumas fotinhas de Blizz Bay. Ai, gente, eu vi aí que já tem três cidades, né? Eu fiquei passada já. Três cidades, Blizz Bay, Doe Won e não sei o que mais lá. Outra lá, é ó. Descubra Blizz Bay pós-apocalíptica. Vale, meu pai, que é isso? Vale, é como assim? A middle part entrance. Nook select shop. Vale, meu pai! Vai ter zumbi? Vai ter zumbi? Como é pós-apocalíptica? Eu não entendi. Como é isso, mulher? Como é que ela ficou assim? Tô desbagaçada. Será que alguma coisa... Ai, acho que porque pegou fogo e tudo, né? Pegou fogo e tudo. Gente, eu achei que já era zumbi. Imagina, já vi zumbi? Sobrenatural. Até alguém perguntou se vai ter sobrenatural. Perguntou no outro vídeo do Tatá. Beijo, amor, pra você que perguntou. É que eu não lembro agora quem foi, viu? Aí eu não sei sobre... Ó, mas até botou aqui, ó. Negocinho de zumbi, né? Aí eu não sei. Não falaram nada sobre. Aqui, eu fiquei até passada. Olha aqui, ó. Prepare-se para a customização de personagem mais avançado que você já viu no zói. É de cada detalhe, incluindo características assimétricas para mais realismo do seu zói. Olha aqui, ó. Todos esses pontos é uma coisinha que você pode ajeitar. Olha aí, gente, ó. Falha, né, mulher? É, é... Como é isso aí? Ah, tá, ó. Onde tem... Eu gosto disso aqui. É assim que diz o Descimes 4. Eles botam pontinhos aonde você pode estar mexendo, entendeu? Olha, meu Deus, dá pra você mexer em tudo! Eles botam pontinhos. No Descimes 4, você tem que ir clicando e você vai descobrir onde que você pode mexer, né? Eu gosto mais assim, com esses mini pontinhos. Parece até que a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, né? Que você vai marcar nas coisas. Ei! Ai, como é você... Ai, a extensão do... Olha! Ai, você determina a extensão daquele cabelo, é... Tipo, aquele mesmo estilo de cabelo, você bota se ele é longo, se ele é curto, é assim? Ou entendi tudo errado? Passado, viu? E olha a quantidade de pontos. Acho que cada ponto desse é uma coisa que você pode ajeitar, né? É. Passado, 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 viu? Ai, gente, isso aqui é uma das coisas que eu tô doido pra saber se no que a gente vai ter acesso amanhã, que é o caso, se isso aqui vai estar disponível pra gente. A captura do rosto, gente, olha isso! Eu fiquei passado, olha isso! Que você vai falando, aí a sua câmera... Ai, ó, ah, mas precisa do celular, né? Eu achei que era a câmera do PC. Então você coisa o seu celular, você deve baixar alguma coisa, então a sua vai estar disponível ou não? Ou será que vai? Olha aí, ó, aí ele... Até a sobrancelha, mulher, passado! Até a sobrancelha, ó. Os olhos piscando. Aí, no caso, eu acho que dura no último jogo, não, né? Acho que dura no último jogo. É mais quando você vai fazer um personagem. Muito pra você fazer um vídeo, uma linhagem sim. Olha aí, olha aí, ó. Vale a mulher, passado. Não é? Gente, isso aí, ele tá entregando coisas assim que jamais vistas! Coisas jamais vistas e o Zói tá entregando, viu? Ai, gente, esse negócio do carro! Esse vídeo eu vi assim que eu postei o vídeo da semana passada. Falando do negócio, será que o carro a gente vai dirigir ou vai ser automático? Pois, meu amor... Nesse vídeo mostra, vai ter as duas opções. Você escolhe se você quer dirigi-lo. Aí, ó, você pode dirigir usando WSD no seu teclado. Tá? Então vai poder dirigir sim! E também você vai poder botar automático. Fica a seu critério, ó, bufo. Agora, eu quero saber, você vai bater nos cantos? Porque eu sou meio... Viajando de carro. A viaja... O dirigir automaticamente é uma característica em desenvolvimento. E leva um tempo para viajar. Dirigir manualmente não é possível durante o autodrive. Você pode pressionar skip se você quer rapidamente chegar no seu destino, né? Aí dá pra você skipar, né? Então, se você quiser fazer uma linhagem GTA, você dirigindo o carrinho, tem pra você também, viu? Tem pra você também. Então, tem as duas opções. O automático, tararão. Aí é porque o automático demora, né? É por isso, mulher, que o tempo no dia do Exoica, a gente viu, é 96 minutos. Porque meu filho vai ter trânsito, entendeu? Vai ter todo um rolê. Não é passando por cima dos carros, não. Passa. Põe, depois, aí eu vi esse vídeo. Assim que eu postei no outro vídeo, mulher, tu acha? Tá aqui, ó, falando da cidade, ó, Kahaya. Uma cidade no mundo paralelo, inspirada na Indonésia. Destino onde… Destino barbarizante pra quem vai passar as férias. Tá aqui, mulher, ó. Bruxismo? Ô, brusimo. Olha que era a cidade bruxismo. Ó, Blisbane, Dowon, Kahaya. Esse Golden Fuse é outra cidade também, brusista, eu acho que é. Vale, um, dois, três, quatro… Fala, gente, então já tem um monte de cidade, é? Menina. Então já vim com um monte de cidade, passa… E eu, diria, você achava que era só Blisbane? Tem já um monte de cidade. Vamos ver agora, da Emma Nicole. Ela também é criadora de conteúdo. E aí, ela mostra alguns flashes de coisas legais pra desconhecer. Ela falou assim, ó… Você sabe que você pode até customizar a UI do seu jogo, que é a interface? Movimentar tudo pra onde você quiser. Olha, mulher, você move… Ai, bem simples, ó, ó, ó… Chocada, você move… Eu gostei… É bem clean, né, gente? É bem clean a interface. Aquelas coisas de too much, eu gosto. É uma coisa… Dá pra você ver direitinho, ó. Você vê o seu dinheiro, vê aqui o tempo, a temperatura, avançar, sol, tan-tan-tan. O lugar que você tá, né, ó… É, eu gostei muito da interface, gente. E olha ali atrás, vai já ver isso aqui, ó. Agora que você pode customizar, mulher, os billboards, que é tipo os telão que tem na cidade. Porque passada com isso, é. Esses montes de pontinho aqui embaixo, eu só não entendi o que é esse monte de pontinho. É, não entendi. Ali tem negócio de gato, ó. Tem negócio de gato, tan-tan-tan-tan. Deve ser modo construção, né? É, não entendi… Ai, não entendi o que é aquilo ali, o que é aquilo ali, não, é. Aí, deve ter o modo fotografia, né, pra você tirar solto, é. É, então tem esse… Ai, vamos usar aqui, ó, também, né, Minicó, não é fã do estilo artístico realista? Existem vários tipos de filtros que você pode estar utilizando, que vão mudar a estética do seu jogo. E aí que vem aquilo que a gente… Meu Deus, a gente comentou tanto sobre isso. Falou assim, gente, vai ter mesmo esse negócio dos filtros e vai ter real. Olha aí, ó. É porque aqui tá dando pra ver muito bem. Esse aqui tá no… Olha aí, na vibe cartunesca, mulher… Nossa, deve ser tudo jogar assim, cartunesco. Olha, eu amei. Joga dessa vibe cartunesca, meus amores, eu vou querer jogar. E é um filtro, então você bota, depois você tira, bota e tira. Vale aqui tudo, fica muito Paralives. Fica muito Paralives. Passado, olha aí, ó. É, pô, dá pra fazer essa liagem, ó. Bem… Agora, é uma coisa que quando a gente falou sobre essa questão do filtro, a gente achou que, ah, então dá pra botar cartunesco pra ficar mais leve. Meu, tu acha que não, velho? A gente tá comentando em live. Porque esse filtro, eu acho que ele funciona como se fosse um G-Shade, né? Um G-Shade no The Sims 4. E o G-Shade, quando você coloca, ele deixa o jogo mais pesado, né? Mas assim, no caso aqui já vai estar direto no jogo. Eu acho que, na verdade, esses filtros, eles não vão interferir. Eu acho, né? O que eu tô achando. Eu acho que ele não vai interferir no desempenho do jogo. Ele vai ficar da mesma forma que se tivesse no realista desse. Tá, aqui ó, você pode customizar o negócio dos billboards, ó. Tá, aí ó, tu acha, mulher, fica passada. Aí você pode colocar, mulher, no telão, você, tá? E ó, você bota no telão as suas coisas. O que você quiser botar, você bota, você upload. Ou seja, esse jogo, ele tem uma conexão muito forte com as coisas fora do jogo. Você pode colocar foto pra transformar em 3D, você pode colocar vídeo pra passar nos telão. Passa no passado! Esse aqui também é um outro criador, que é o Boring Bones. E aí ele mostra as diferenças dos filtros também. Olha aqui, ó. Olha aqui, mulher, isso aqui! Ai, gente, isso aqui é muito Paralives! Aqui é muito Paralives, eu queria muito, olha. Ai, aqui é super realista. Aí aqui, ó, é o low, ó, com a qualidade low. A qualidade low, né, mais baixinha. Aqui é, é... Nossa, eu vou super jogar no cartão, gente, quando você vê. Eu vou jogar no realista também. Olha o realista, mulher, o realista é boca de confusão, né? O realista é boca de confusão. Olha essa iluminação, olha os detalhes, a textura do sofá. Eu fico assim, passado, viu? Eu fico passado, 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 é. Agora, eu tô sentindo falta de móveis de vó. Nossa, não tem muito móveis de vó, não, né? Só tem mais uma vibe, uma vibe mais moda, eu não queria móveis de vó. É. Esse próximo aqui, ó, ele também vai mostrar a questão do filtro. E o nome desse criador é Pixelade. É, ele também é um criador, Pixelade. Ele vai mostrar aqui no vídeo dele, ó, usando o filtro… Ah, deixa eu ver se eu baixar aqui, ó, usando o filtrozinho, tá? Deixa eu baixar aqui, ó. Tá aí, ó, pra conhecer sobre a UI. Ah, ele mostra as mesmas alturas de parede que tem no The Sims, tá, ó. É, será que o YouTube vai considerar que eu tô plagiando, gente? Pelo amor de Deus, YouTube. Ah, tá aí, ó. Gente, é com apenas um clique. Olha os cartões. Olha aqui tudo. É, tá aí, ele falou exatamente aquilo. Eu fico perguntando, então, será que isso vai melhorar o desempenho do jogo? Eu acho que não, é apenas um filtro e tal, é aqui que ele falou mesmo, né? Nossa, fica tudo, gente, isso é cartão. Ai, eu vou querer super jogar no cartão, gente. Tipo, a gente vai conhecer o Realiste, né? Mas eu vou querer muito ver a vibe do cartão, porque eu amo a vibe cartunense. Nossa, o Inzoy, o Inzoy, o Inzoy, ele foi assim, bufo, certeiro nas coisas, mulher. Ele foi, ó, ai, peraí, no Realiste, mas tem gente que não gosta de Realiste. Deixa eu botar um filtro no cartão. E ele foi, meu Deus, eu fico parça, o Kid John foi boca de confusão. Essa aqui é a criadora que chama Harry, Harry Silver. Aí ela mostra, olha a vibe dessa casa, gente. Olha a vibe, olha que lindo! Gente, olha a textura desse sofá. Olha a textura desse sofá. Meu Deus, a coisa mais linda, a coisa mais linda. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um tapetezinho, é? Tipo, uma plataforma, uma mini plataformazinha, né? Olha que eu fico um gracejo. Meu Deus, eu amo as coisas que você fica assim, passada, mulher, com o Inzoy. Eu fico passada com o Inzoy, gente, é. E amanhã a gente vai poder conhecer o caso. Amanhã a gente vai conhecer o caso, pelo amor de Deus. E é isso, meus amores. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Eu sei que muita gente aí já deve estar sabendo um monte de coisa. Porque já os criadores estão soltando as coisas. Eu é que não estou vendo, como eu já disse. Porque eu quero ter as minhas primeiras impressões. Eu quero ter as minhas primeiras impressões quando eu for jogar o joguinho. Mas comenta o que vocês estão achando, as expectativas. Se estão gostando do que vocês estão vendo, né? O que vocês acharam desse vídeo também. Compartilha com seus amigos, deixe aqui no seu comentário. E até o próximo vídeo. Beijão! Tchau! Tchau! Amém.